Boa tarde, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff esteve reunida aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. De acordo com a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, esta reunião já acabou, mas não foram dadas declarações à imprensa. No Salão Oeste do Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participou de mais uma reunião preparatória da Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer entre os dias 23 e 28 de julho na cidade do Rio de Janeiro e tem a participação prevista do Papa Francisco. Participaram da reunião hoje aqui no Palácio do Planalto pessoas envolvidas com a organização do evento. No início do encontro, o ministro Gilberto Carvalho comentou sobre as manifestações ocorridas em várias cidades brasileiras nos últimos dias. De acordo com o ministro Gilberto Carvalho, esses atos podem afetar de alguma forma a realização do evento no Rio de Janeiro, que segundo ele, deve ser um marco para esperança e para a paz. Gilberto Carvalho também disse que o governo federal, em especial o Palácio do Planalto, está aberto ao diálogo com as lideranças deste movimento. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.